De volta com o nosso programa Tudo Posso. Em algum momento você já ouviu falar em coleta de células-tronco para tratamento de diferentes tipos de doenças, como por exemplo a leucemia? Acho que você já ouviu falar nisso, né? Mas há pouco mais de 10 anos, um novo procedimento começou a ser realizado no Brasil. A coleta de células-tronco embrionárias obtidas a partir do dente de leite em seres humanos. Mas afinal, como este procedimento é realizado, hein? Existe diferença entre as células-tronco da polpa do dente de leite e as demais? Essas e outras perguntas serão respondidas agora pelo pediatra Dr. Carlos Alexandre Ayubi, que faz parte do grupo de pesquisa do Centro de Criogenia Brasil. Pioneiros neste tipo de pesquisa no Brasil. Bem-vindo, doutor. É um prazer recebê-la aqui no programa. Obrigado, Maria Cândida. Bom dia. Obrigado pela presença. Primeiro, vamos esclarecer o que é, afinal, a célula-tronco, né? Porque a gente já tem essa informação de vários anos aí, mas várias pessoas têm dúvidas com relação a isso. O começo das células-tronco se deu na década de 60, quando apareceram os famosos transplantes de medula. O transplante de medula nada mais é do que o transplante de uma célula-tronco retirada da medula. Só que se comprimiu o nome para transplante de medula. Então, as primeiras células-tronco usadas como terapia foram feitas na década de 60, pelo doutor Donald Thomas, um americano, que fez muitas experiências com cachorros e depois passou para os humanos. E hoje essa técnica salva milhares de pessoas que têm doenças do sangue, tipo leucemias, linfomas, anemias malignas e tudo mais. Mas, doutor, por que que salva? Qual que é o processo? A célula-tronco é uma célula muito especial. É uma célula também chamada de célula coringa ou uma célula mãe. Porque ela tem a capacidade de, ao se dividir, poder se diferenciar nos 216 tipos de células que formam o nosso organismo. Então, é uma célula toda especial. Então, quando você tem um defeito num órgão, vamos falar na parte da hematopoese, no órgão que forma o sangue, que é onde você tem as doenças do sangue. O que você faz? Você destrói o seu sistema sanguíneo, o seu sistema hematopoético que você nasceu com ele e injeta as células-tronco de um indivíduo sadio. Essas células compatíveis, evidentemente, vão para a medula e vão recomeçar a fazer aquela produção de sangue que, só para você ter uma ideia, nós produzimos 3 milhões de células de sangue por segundo. 3 milhões? Por segundo. Então, é uma máquina incrível que nós temos nos ossos e na medula. Então, esta célula-tronco vai repor aquele defeito que existia naquele órgão. Por exemplo, isso nós estamos falando de células do sangue. Porém, o que que acontecia? Você tinha um indivíduo que tinha uma leucemia e, junto com esta leucemia, ele tinha uma outra doença secundária, uma asma ou uma diabetes. Fazia-se o transplante desse indivíduo, da leucemia, e percebia-se que curava também a outra doença. Então, descobriu-se que existiam dois tipos de células-tronco. A hematopoética, que é essa inicial do Dr. Thomas, dos Estados Unidos, que fez o transplante de medula. E uma segunda célula-tronco, chamada de mesenquimal, que é a célula que produz os outros tecidos, não só o do sangue. Então, hoje, nós sabemos que existem dois tipos de células-tronco. A hematopoética, que é uma célula mais específica para tratamento de doenças do sangue, que são em torno de 80 doenças que podem ser tratadas com essas células. E as mesenquimais, que vão tratar os outros tipos de doenças que não as do sangue e degenerativas, em torno de umas 350 doenças. Alguns exemplos, Alzheimer, Parkinson. Você pode tratar todas as doenças autoimunes. Você trata diabetes, esclerose lateral amiotrófica, lupus, artritis, artroses. Você pode tratar doenças do fígado, cirrose, hepatite C. Você trata enfisema pulmonar, insuficiência renal. Doenças que não têm tratamento e que, com esta nova terapia celular, chama-se terapia celular, o tratamento com células-tronco, você vai conseguir, através dos estudos que estão sendo feitos, tratar essas doenças, dar uma melhor qualidade de vida para os indivíduos que têm esse tipo de problema. Acho que a gente tem umas imagens das células-tronco, não temos? Que o senhor, inclusive, nos forneceu essas imagens. Vamos ver algumas dessas imagens para as pessoas terem ideia. Que imagem? É essa a imagem da célula-tronco? Essa é uma célula-tronco embrionária. O que nós estamos mostrando é uma célula-tronco embrionária. Aí, a maneira como essa célula-tronco evolui, né? Porque a célula-tronco, a primeira vez que se falou, e logo que se começou a falar em células-tronco, se falou muito em célula embrionária. A célula embrionária, a célula-tronco, quanto mais jovem, mais potente ela é. Portanto, a embrionária é a mais potente, só que sem controle. Nós não conseguimos controlar uma célula-tronco embrionária. Então, ela praticamente foi abandonada para a terapia. Ela é muito importante para a pesquisa. Então, quando nós vemos uma célula-tronco desse tipo, nós estamos vendo as primeiras divisões do encontro do espermatozoide com o óvulo. E que nós vamos chegar até o quinto dia, que é o zigoto, que são formados exclusivamente de células-tronco embrionárias. O que nós utilizamos hoje são essas células. São as células adultas. Células do indivíduo que, depois que esse indivíduo nasceu. Então, as células embrionárias, elas formam o indivíduo durante os nove meses, durante a gestação da mãe. E as células-tronco adultas, elas têm a função de renovar as células que nós perdemos no dia a dia. Só para você ter uma ideia, esses números são assombrosos. Nós perdemos de 30 a 50 milhões de células por dia. Isso representa mais ou menos 0,05 do número de células que nós temos no nosso organismo. A função da célula-tronco adulta, tanto a hematopoética como a mesenquimal, é repor essa perda. Por isso que nós envelhecemos. A partir dos 30 anos, as nossas células começam a ter mais dificuldade em repor isto que nós perdemos. Então, até os 30 anos, tudo é uma beleza. A pele é lisa, bonita, nós corremos, músculos, ossos, o estômago funciona, o pulmão, tudo maravilhoso. A partir dos 30 anos, nós começamos a não mais repor 100% dessas células que nós perdemos. Então, a pele começa a perder a elasticidade, o músculo começa a perder sua força, os ossos começam a perder seu cálcio, o pulmão passa a não funcionar perfeitamente bem, assim, o fígado, o coração e as doenças vão aparecendo. Então, hoje nós sabemos que a célula-tronco não só repõe as células, como ela é uma das responsáveis pelo nosso envelhecimento. Então, a célula-tronco, hoje, ela é importante não só para tratar doenças degenerativas, como vai ser muito importante daqui a alguns anos, quando nós tivermos essa técnica já bem apurada, para prevenir envelhecimento. Então, nós vamos viver muito mais, com muito mais qualidade de vida. E se a gente tiver a célula-tronco jovem, não é isso? Exatamente. Então, se falou muito da sua filha já nesse programa. Então, a sua filha que coletou as células-tronco, quando ela tiver 40 anos, 50 anos, ela vai poder se beneficiar, porque ela tem essas células muito jovens, que foram coletadas quando ela nasceu do cordão umbilical. Então, ela vai ser uma dessas felizardas que vai viver 120, 130, 150 anos. Bonita que nem a mãe e falando na televisão. Então, isso é que é importante. Vamos explicar como que foi coletado isso. Foi através do cordão umbilical. Você já deve ter ouvido falar nisso, né, Rafael? Isso, isso. Então, quando ela nasceu, a gente guardou o cordão umbilical nela, porque o cordão umbilical é uma das fontes que contém... De células-tronco. Essas células-tronco que ficam jovens, né? Isso, isso, isso. Que mantém essa propriedade, não é, doutor? Exatamente, exatamente. Isso é armazenado... É. Num laboratório, é isso, doutor? Isso é armazenado num laboratório, é coletado no hospital. Quando a criança nasce, imediatamente se coleta o sangue do cordão umbilical, se leva a um laboratório e nesse laboratório se faz uma preparação e se guarda este material em nitrogênio líquido, a menos 196 graus. Com isso, nós conseguimos manter esse material por tempo indeterminado. 20 anos, 30 anos, 50 anos, esse material se mantém intacto, apesar de que o banco mais antigo do mundo tem 22 anos. Então, provar, provar, a gente só prova 22 anos. E no futuro, a Lara pode se beneficiar disso? No futuro, a Lara pode se beneficiar, a mãe da Lara, o pai da Lara, os irmãos da Lara podem se beneficiar desse material. E qualquer criança que guardou esse cordão umbilical. Exatamente. Então, essa é uma coisa que já foi falada na imprensa, as pessoas já sabem. Isso já existe há... Porque já existe há 22 anos. 22 anos, exatamente. Agora, a grande novidade, que é o que a gente vai falar aqui, que eu acho sensacional, que inclusive eu não domino, porque esse do cordão umbilical, eu já sei e acho que muitos de vocês já sabem. Agora, a gente pode tirar a célula tronco da polpa do dente de leite. Isso que eu quero que o senhor, por favor, doutor, me explique. Porque isso eu não sei, não sei como que se faz. Isso é um estudo que foi desenvolvido aqui no Brasil, no Instituto Butantan, por vários cientistas em associação com outros cientistas da USP. Durante 10 anos, isso começou com um doutor, um dentista, doutor Sherruth, que começou a desenvolver esse trabalho e que ele acreditava que a polpa de dente tinha alguma coisa muito especial. E realmente, a polpa de dente, ela tem origem embrionária. Então, as células da polpa de dente são muito semelhantes às células do cordão umbilical. Então, nós estamos fazendo o quê? Dando uma segunda chance. Aquelas pessoas que não coletaram o sangue, o tecido do cordão umbilical, têm uma nova janela agora, dos 5 aos 12 anos, de pegar um dente de leite e, através desse dente de leite, conseguirmos guardar células-tronco mesenquimais, aquelas que hoje são as mais importantes e as que têm o maior espectro de tratamento. Então, isso é uma segunda janela, é uma segunda oportunidade para aqueles que não coletaram a do sangue do cordão umbilical. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Quero saber mais como que nasceu aqui no Brasil, porque nasceu aqui no Brasil essa técnica, como a gente faz, como armazena. Mas o Rafael antes vai dar um recado para a gente. É hora de falar das novidades da OIT, do ômega 3 da OIT. Ele é um produto 100% natural. É extraído do óleo de peixe de águas frias e profundas, com as substâncias EPA e DHA, muito recomendadas pelos médicos. Olha, ele é ótimo para as pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, dores, osteoporose, artrite, artrose, pressão alta, insônia e não para por aí não, hein? Melhora a concentração e para as mulheres é fantástico, porque ajuda nos problemas da menopausa. Para que sofrer com aquele calorão excessivo, com aquela indisposição? Eu convido vocês agora a acompanharem comigo o depoimento de um cliente que usa a prova e indica o ômega 3 da OIT. Pode rodar! Eu fui fazer os exames, estava tudo alterado mesmo, né? Aí eu comecei a tomar ômega 3 e estava com insônia também. Comecei a tomar ômega 3 e melhorei bastante, emagreci, comecei a tomei a chia, né? Emagreci bastante, uns 4, 5 quilos e dou nas pernas, insônia, acabou tudo. E que realmente é bom. Então, eu indico qualquer pessoa a tomar, né? Se perguntar para mim, eu já vou falar isto. O ômega 3. Valeu, dona Francisca! E olha, está mais do que na hora de você experimentar também e pode até ser o próximo a dar o seu depoimento aqui no nosso programa. Para isso, já vai ligando 0800 020 1738 ou acesse o site para comprar, hein? E quem ligar agora e pedir aqui o Super Kit Família vai ganhar de presente a bolsa, a bolsa mágica OIT. Ela é térmica e pode ser usada quente ou fria para ajudar no tratamento de dores como cólicas, contusões, torcicolo ou dores reumáticas. E mais, se na hora que você ligar, fala assim, eu estava assistindo o Tudo Posso, vai ganhar de presente o óleo de cártamo. Óleo de cártamo, ele que fortalece o sistema imunológico e ajuda na perda de peso. Vamos aproveitar então essa promoção? É só ligar agora para o 0800 020 1738 ou compre pelo site oitisuplementos.com.br. No site da OIT, aliás, você encontra matéria sobre saúde, dicas de bem-estar, tem até receita. E no site, você também pode comprar toda a linha de produtos da OIT, além do ômega 3. É só acessar oitisuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. Com o OIT, conviva melhor. Maria Cândida, com você novamente. Eu estou aqui com o doutor Alexandre Ayubi, do Centro Quirogenia Brasil. Nós estamos falando sobre células-tronco e como retirar as células-tronco da polpa do dente de leite. Bom, já falamos que é possível tirar as células-tronco da polpa do dente de leite. Agora, como eu fazia? É só levar a criança lá com o dente de leite ou tem que arrancar lá ou o dentista arranca? Como que funciona esse mecanismo? Curiosa pergunta. Não, não, tem que ser uma prática. Como que funciona isso? Nós somos mais ou menos uma fadinha do dente. Na nossa propaganda, nós falamos que a fada do dente realmente existe. E é isso que acontece. Quando a criança começa o dente a amolecer, tá? Quando o dente começa a amolecer, você não precisa arrancar o dente da criança, você espera o dente amolecer. Quando o dente está amolecendo, próximo de cair, o interessante é levar essa criança a um dentista, para que o dentista faça essa extração com assepsia, sem contaminação. Nós mandamos um kit, o kit é composto de um tubo, arranca-se o dente, coloca-se nesse tubo e a empresa, o centro de criogenia, põe um portador para trazer isso para a nossa empresa. E na nossa empresa, nós vamos fazer um processamento, que é uma expansão celular. Tem uma imagem muito bonita para você colocar aí, da célula saindo da polpa do dente. Esse é o dentinho, né? Que já foi retirada a polpa, o dente de leite. Nós mostramos que a polpa está dentro do dente, tá? A polpa é aquela que está dentro, em vermelho, dentro do dente. Essa é a polpa que nós utilizamos, essa é a polpa que tem origem embrionária e que vai me fornecer, então, células-tronco mesenquimais e que nós vamos, então, armazenar da mesma maneira que nós armazenamos o sangue. Essa é uma polpa de dente de leite, que tem uma lima, que foi retirada. Ela é, mais ou menos, meio grão de arroz. Ela é muito pequenininha, mas ela é muito potente. Ela consegue me dar milhões de células para que a gente possa, no futuro, fazer os tratamentos necessários, os tratamentos de doenças degenerativas. E essa polpa, então, é trazida para a empresa. Ela é colocada numa cultura, então, fica aquela bolinha, ela se forma uma bola e essas células começam a sair. As células-tronco, elas saem como se fosse um exército. Elas povoam a placa. Então, nós enchemos essa placa de células-tronco mesenquimais só colocando este material dentro de uma placa, logicamente, com produtos que vão estimular a saída dessas células. Então, isso é que é importante. Coletar essa célula, lógico, e se cair em casa. Essa também é uma imagem interessante dessa célula saindo, saindo da polpa do dente na cultura. É bem intenso, é muito grande a quantidade de células que sai. Pode ser coletado em casa? Lógico, pode ser coletado em casa, desde que tenha um certo cuidado de não deixar cair no chão dessa célula não ser contaminada. Mas, mesmo assim, nós podemos fazer isso e acabar com a contaminação dessas células. Agora, efetivamente, que doenças a gente pode tratar com essas células-tronco da polpa do dente de leite? Vamos começar falando uma coisa muito séria. Nenhum tratamento desse com célula-tronco da polpa dentária ainda é autorizado no Brasil. Não? Não. Nós temos que fazer tratamentos individuais através de mandatos de segurança. Você não tem autorização para fazer esses tratamentos. Nós já temos trabalhos que mostram que essas células podem tratar doenças tipo Alzheimer, tipo Parkinson. Nós podemos tratar esclerose lateral. Nós podemos tratar paralisia cerebral. Leucemia. Leucemia já é a do sangue. Já é a doença do sangue. É outra célula. É a hematopoética. A do dente me dá só a mesenquimal. A mesenquimal trata todas as doenças degenerativas que não são do sangue. Tratamentos não autorizados ainda no Brasil. Para fazer alguns tratamentos, ou para as pesquisas, nós precisamos de autorizações especiais que são concedidas. Nós conseguimos, através de um processo chamado uso compassivo, tratar como pesquisa alguns clientes. E os resultados são muito interessantes. Porém, é muito importante que as pessoas saibam que se você perder a oportunidade de coletar essas células agora, você não vai ter oportunidades futuras. Você até consegue outras fontes de células-tronco. Por exemplo, a medula me dá a célula-tronco. A gordura me dá a célula-tronco. Só que são células já idosas. São células que ninguém vai fazer uma lipoaspiração com menos de 30 anos, 40 anos. Essas células já não têm mais a atividade. Elas não têm mais a maneira rápida de você conseguir resultados do que uma célula que é uma célula nova, que é uma célula recente, que é a célula do tecido, do cordão umbilical, do sangue do cordão umbilical e da polpa de dente. Então, é uma maneira interessante das pessoas guardarem isso para poderem usar no futuro. Doutor, em que momento, então, os pais devem tomar a decisão de coletar a célula-tronco? Do cordão umbilical, exatamente quando a criança nasce. Então, entrar em contato com os centros, com as empresas que vão ter, logo, pelo menos, logo que a mãe fica grávida ou logo que a criança vai nascer, um pouco antes, para que a gente possa fazer esse procedimento. O dente, já temos uma janela muito grande, que é dos 5 aos 12 anos. Mas é interessante que a mãe ou o pai que queira fazer esse procedimento entre em contato com a empresa para que ela seja orientada, receba o kit para poder fazer essa coleta em perfeitas condições. Hoje nós temos isso apenas no sistema privado particular, né, doutor? Não, não. E já existe o sistema público, não do dente. A do dente, não. Existe o sistema público do dente, no Butantan, mas exclusivamente para pesquisas, tá? Para particulares, só empresas privadas. A do sangue, não. A do sangue, você tem empresas privadas e tem empresas públicas que fazem esse serviço também. Então, já é acessível. Já é acessível. Já é acessível a qualquer pessoa. Perfeito. E mesmo, o mesmo privado, hoje, já é bem acessível. O custo disso, de um banco privado, já não é mais proibitivo. Hoje já tem um custo bem razoável, que qualquer pessoa de classe média, média baixa, consegue fazer isso. Bom, que legal. A gente colocou já os telefones aí na tela. Se você ainda tiver alguma dúvida, olha aí. Centro de Criogenia Brasil, ccb.med.br. Doutor Carlos Alexandre Ayub está à disposição para vocês. Ou você escreve um e-mail para a gente, tudoposto.com.br. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Cândido. Doutor, volte sempre. Obrigado. É um assunto muito interessante, muito importante. Célula, tronco é o futuro. Então, a gente está aí falando sobre isso, porque é muito importante, né, Rafael? É isso mesmo. E olha, eu quero lembrar você que na próxima semana, nós vamos ter uma semana completamente especial aqui, em virtude do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Todas as mulheres serão homenageadas. E você pode participar dessa homenagem. Grava um vídeo aí no seu celular. Manda para a gente, homenageando as mulheres da sua vida. Pode ser de mulher para mulher também, não tem problema nenhum, não. Mas, maridão, não perca essa chance. Você, homem apaixonado aí, faça a sua declaração de amor às mulheres do nosso imenso Brasil. É só mandar o vídeo para a gente. Engrava no celular, tudoposto.com.br, para a gente poder exibir aqui no nosso programa. Mas agora preste atenção nesse recado. É um recado importante, porque hoje é o penúltimo dia da promoção A Sorte é Sua. Você só tem dois dias para aumentar as suas chances de levar os últimos prêmios, o que inclui, inclusive, uma super casa no valor de R$ 100 mil. Para participar, você já sabe, é muito fácil. É só ligar 996450917. No mesmo dia, hoje ainda, nós vamos sortear um prêmio também de R$ 7 mil. E também no final de semana, então, agora tem a última casa. Então tem R$ 7 mil e mais a casa. E tem mais, olha, se você ligar agora, ganha hoje mesmo a chance de concorrer a R$ 2.015. É só ligar, então. Hoje você já concorre a R$ 2.015 e no final de semana tem a casa e mais R$ 7 mil. 996450917. Aproveite enquanto dá tempo. Você tem apenas dois dias. Garanta hoje, então, todas as suas chances. O sorteio, já falei, é depois de amanhã, R$ 7 mil e mais uma casa no valor de R$ 100 mil. Ô, coisa boa, hein? É só ligar e participar. A sorte é sua. Vamos agora, então, para um rápido intervalo. Na sequência, tem as coxinhas rústicas do chefe Beno. Daqui a pouquinho a gente está esperando você. Música 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 Música